Começamos mais um vídeo aqui nesse formato vlog, esse formato mais comprometido, porque eu quero fazer meio que dois unboxings aqui. Primeiro eu quero fazer umas melhorias na minha gádia, que estão nessa caixa aqui. E depois eu quero testar os filtros da Cibariche, que a Cafino me mandou. Cara, eu já testei esses filtros na casa do Pedro. Me impressionou. Agora eu vou testar aqui em casa. E como vocês podem notar, armamos a árvore de Natal. Compramos essa árvore. Maneira, ainda não tá decorada. Ela tá só armada com pisca-pisca. Colocamos, olha, algumas fotos aqui. Eu botei meio meio engatilhado, né? Meio engatilhado ainda, mas, enfim, depois vou comprar um pregador maneirinho. Acabar de decorar essa árvore. Mas ficou legal aqui no espaço. Só tá meio apertado, porque a gente se emocionou e comprou uma árvore maior do que deveria. Mas deixa eu abrir esse filtro aqui. Ó, mandaram essa cartinha aqui. Valeu, pessoal. E o filtro propriamente dito. Começo de conversa, exclusividade Brasil. Só importa na Cafino. E, cara, que maneiro. É uma amostra praticamente de alguns filtros. Tem aqui, olha, três daqueles de fluxo rápido, cônico. Eu tô doido pra testar, doido pra testar. Aqui, e aqueles que têm base plana, que a gente tem que fazer meio que um origami pra montar. Que maneiro. Nesse sábado eu fui na casa do Pedro, e ele já tava com esses filtros da Sibarish lá. E a gente fez uns testes. Qual que é a parada? A gente testou esse de origami aqui, que a gente faz uma dobradura pra caber num filtro de base plana, num calita, por exemplo. E a gente sentiu que poderíamos afinar bastante a moagem, porque o filtro, ele passava, mesmo com uma moagem mais fina, passava rápido pra caramba o café. E isso, cara, abre um mundo de possibilidades. Isso aí seria mais uma variável aí pra gente ajustar o nosso café e extrair novos sabores dele. O lance de você poder afinar a moagem, mas mesmo assim, o café passar rápido, né? O filtro não atrapalhar ali a passagem do café. É extrair mais o café sem super extrair. Também pode ter interferência ali na estabilidade térmica da extração. Enfim, cara, é um filtro que eu só testei, só testei poucas vezes na casa do Pedro, mas agora, graças a café, eu vou conseguir fazer novos testes aqui em casa. Mas a própria textura dele é bem sedosa, cara. Assim, é diferenciada quando comparado, sei lá, com o filtro original da Rario, a textura é diferente. Passa rápido mesmo, porque essa receita aqui, eu costumo fazer, dá mais de três, dá quase quatro minutos, essa receita aqui é com mais despejo. São em R$12,39. Enfim. Ai, cara, eu fico muito feliz em ver esses produtos mais premium chegando aqui no Brasil. Por serem produtos premium, não são baratos. Mas eu fico feliz de conseguir, sei lá, comprar num site brasileiro. Como falei, primeiras impressões. Não é, isso aqui não é um review, isso aqui eu só fiz um café, sem comparar lado a lado. Mas o filtro é bem mais rápido do que costuma ser numa passagem normal. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Isso te dá possibilidades. Por exemplo, dá pra você facilmente substrair um café num filtro se bariste, porque se você não se atentar ali pra moagem, ele vai passar rápido demais e vai ficar sub. Nesse caso aqui, eu usei o Comandante C60, geralmente eu uso ali num clique 35, eu usei o clique 38 e ainda assim passou rápido. Clique 38, não. 28, eu afinei bastante a moagem e passou rápido, mesmo assim, mesmo numa receita que costuma demorar mais pelos maiores despejos. Incantos, pode sim ter sido sorte de primeira, eu sei o Sudar Home aqui da edição limitada da Incantos, mas ficou um cafezão, ficou coisa de maluco. E coisa de maluco mesmo é não aproveitar a Black Friday, a Insider, cara, com o cupom NÃO SOBARISTABF e as promoções que já estão no site, pode chegar até 40% de desconto nesse período de Black Friday. Eu tô aqui, olha, tô de Insider, tô com uma tech t-shirt cola V, que é muito maneira, gosto pra caramba. Tô aqui com o meu boné da Insider, tô com uma calça Futureform. Pensa numa calça confortável. Essa calça aqui é muito levinha, ela é muito elástica, sabe? Eu tenho muita mobilidade com ela e é hidrorepelente. Se cair água nela, ela vai só escorrer e isso é muito maneiro. Então adquire essas roupas da Insider, porque são top, você vai gostar. E agora deixa eu abrir aqui. Cara, eu vi, vocês devem ter visto também, se você acompanha o meu amigo Gabriel no canal Pirados por Café. Se você não acompanha, se inscreva no canal dele. Você deve ter visto que ele fez lá umas impressões 3D, né? Na verdade, ele ganhou umas impressões 3D pra Gádia Classic dele. E quem faz essas impressões é o Rodrigo, que tá ali com uma loja na Shopee pra vender essas impressões. E eu vi ali no vídeo e achei maneiríssimo, cara, maneiríssimo. Essas impressões já chegaram há um tempo aqui em casa. Eu que demorei pra abrir porque eu queria gravar esse vídeo, mas eu tô super curioso. Caraca, me surpreendeu pra mim. Cara, a qualidade da impressão tá muito maneira, muito maneira mesmo. Cara, impressionante. Agora que o café esfriou um pouco mais, eu consegui perceber. Mesmo tendo afinado consideravelmente a moagem, pela estação ter passado rápido, não super extraiu, cara. Ao contrário, ficou muito gostoso. Caso você queira travar pra ficar fixo na sua bancada, você pode. Vem até os parafusinhos, o manual rápido. No caso da minha, eu vou deixar solto porque eu não quero furar minha bancada. Veio com esse suporte aqui, que ele já tá desenvolvendo um novo. Até o próprio Gabriel já mostrou umas imagens do novo suporte, né? Que vai ter uma regulagem de altura. Esse aqui é o antigo, só que o Rodrigo já tá pra me mandar um novo. Que é justamente pra gente ganhar espaço na hora de usar uma balança. Coloquei o porta-filtro. Vou colocar uma xícara, fica tudo muito apertado e é uma balança bem fininha. Só que com esse suporte, a gente consegue colocar a balança embaixo da máquina. E ganhar muito mais espaço aqui pra fazer a leitura. Ele também manda uma tampa alternativa com um lugar pra botar um tamper. Eu achei isso legal. No meu caso aqui, eu não guardo tamper aqui, mas eu achei bem legal. E porque ele pensou também na função de você não ter que tirar essa tampa. Você só levanta essa tampinha pra conseguir colocar a água na máquina. Eu achei bem legal. E isso aqui, essa boiazinha, eu achei genial. Que basicamente você coloca essa boia e ela fica muito mais visível pra você conseguir identificar o nível da água. Que essa máquina deixa um pouquinho obscuro. Cara, eu curti demais o trabalho do Rodrigo. As impressões são muito robustas. Você vê que tem cuidado. Poxa, um emborrachado aqui, um emborrachado embaixo da base que vai abaixo da máquina. A preocupação de imprimir o logo da Gádia em alto relevo. Cara, tá tudo muito bem feito. E como eu falei, já está em melhoria o projeto, cara. Essa base aqui já tem uma nova que é regulável. Enfim, se você tem alguma ideia de melhoria pra uma Gádia Clássica ou pedidos pra outras máquinas, coloque aí nos comentários. Vá na loja do... Se você se interessou, vá na loja do Rodrigo. Vou deixar o link aí na descrição. Eu curti demais e assim, com certeza vai melhorar o meu workflow aqui com a Gádia Clássica. É isso, videozinho simples. Fechamos esse vídeo por aqui. Beijão pra vocês.